O Adapta Sertão é uma coalizão de organizações que atua no semiário do brasileiro e que tem como propósito implementar estratégias e tecnologias sociais de adaptação à mudança climática. A visão do Adapta Sertão é consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável que articule recursos públicos, recursos privados e do saber local. Neste vídeo nós vamos mostrar várias experiências que ilustram como os agricultores com que as famílias, a agricultura familiar com quem nós trabalhamos, chegaram ao ponto onde elas estão. O Sertão é o meu lugar, da minha terra eu não saio não, sei que aqui dá para plantar, o que nos falta é informação. Pra o verde flor e esse chão e a água ser tema dos nossos poemas. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Estão castigando o planeta, ele clama e ninguém escuta. E quem mais sofre com isso, são aqueles que menos tem culpa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Ninguém mais duvida que tem solução. Essa luz que brilha adapta a sertão. Ninguém mais duvida que tem solução. Essa luz que brilha adapta a sertão. Essa luz que brilha adapta a sertão. Essa luz que brilha adapta a sertão. No Projeto Adapta Sertão, nós criamos a metodologia, a ferramenta que se chama MAIS. Que significa Módulo Agroclimático Inteligente e Sustentável. Sempre tendo em vista a mudança, a adaptação às mudanças climáticas que temos passado. Para a consolidação, para a criação do MAIS, nós temos quatro componentes. A componente da experimentação local, onde já temos utilizado há muito tempo tecnologias, como a irrigação localizada, onde a gente economiza água para produzir alimentos. Na vertente da pesquisa, nós temos muito contato com os institutos de pesquisa, que por exemplo, nos ensinaram a fazer e calcular a ração completa para os animais. Para que eles produzam de forma coerente. A outra vertente é a vertente dos casos de sucesso dentro do semiárido. Onde temos produções sustentáveis, produções econômicas, em convívio com o semiárido, com a ecologia. E quarto, e não menos importante, são as empresas. São as empresas que geram tecnologia, que vendem a tecnologia como motocultivador. Onde eu faço um serviço que era de sete dias em quatro horas. Então, a conjunção dessas quatro componentes foi utilizada na criação do MAIS e o qual nós estamos aplicando. Por causa do trabalho manual braçal e a mudança climática, o homem e a mulher, ela foi cada vez mais querendo manter a sua produção. Então, ela foi desmatando para aumentar a produção. Sem perceber que com isso nós estávamos criando um grande problema, que era o desmatamento. Com o projeto, ele vem apresentar um módulo produtivo, dizendo que nós podemos aumentar a produção com tecnologia, tecnologia, em quantidade e qualidade e com o menor esforço humano. De primeira, a gente, para fazer uma roça, a gente queimava. Tinha que queimar para ficar mais fácil, para fazer. E hoje a gente está se aperfeiçoando mais nisso, preservando também o meio ambiente mais ainda. que sempre a gente preservou, mas não tinha mais um certo conhecimento. E aí, depois desse conhecimento que a gente está tendo, graças a Deus, a gente está se aperfeiçoando mais e estamos preservando mais. O Adapta Sertão trabalha duas linhas de financiamento. O financiamento produtor e o financiamento cooperativo. O que é o financiamento produtor? Nós temos mais que o módulo agroclimato inteligente, que é modular, que foi desenhado justamente para criar uma referência para o produtor, para tirar por cada módulo um salário mínimo. Então, o financiamento produtor vai chegar para financiar um módulo do mais, por cada produtor, no mínimo, através dos programas de financiamento já existentes, que é o PRONAF, e através das cooperativas de crédito locais, SICOB e ASCOB, e dos bancos federais também. Então, esse é o financiamento para o produtor. Financiamento para a cooperativa, financiamento de acesso ao capital de giro. Então, nós estamos articulando a criação do nosso fundo de aval local, através dos parceiros institucionais, para ampliar o acesso de capital de giro para as cooperativas, para eles comprar o produto produzido pelos módulos do mais, para o produtor, e vender esse produto para o mercado. Crédito é uma situação que é um gargalo para o crescimento. Porque o crédito tem, mas é um crédito que não atende a demanda e as condições desse produtor. E da própria cooperativa. Nós temos crédito hoje oferecido por alguma instituição, mas é um crédito, de certa forma, caro. Nós batalhamos junto com o Adapta Sertão e estamos buscando, junto com o BID, algumas formas para baratear. O ProAdapta Sertão é uma proposta diferenciada do que vem se praticando, onde, além do crédito, está previsto também a assistência técnica, ou seja, as famílias vão ter uma assessoria para que esse projeto possa possibilitar o maior sucesso possível. O cooperativismo é o maior instrumento de promoção do desenvolvimento de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer município, de qualquer região, como instrumento de geração de renda, inclusão social e superação da pobreza. Então, à medida que o Adapta Sertão coloca como a sua ação principal o fortalecimento do cooperativismo, eu vejo como algo extraordinário, porque dá uma contribuição direta na vida das pessoas, no fortalecimento da produtividade. Na época que nos foi convidado a fazer parte do projeto, eu falei, eu faço, ajudo, desde que as cooperativas sejam a mola propulsora do projeto, principalmente quando se trata em comercialização, agroindústria, e fazer o pós-propriedade e trabalhar os dirigentes das cooperativas da região para que eles se unem, formem uma união das cooperativas na região para que trabalhem junto, para que gerar mais força. Eu sou Floripes, presidente da Copofit de Pé de Serra. Eu sou Jair Nelson, presidente da Coap. Eu sou Valdomiro, diretor-presidente da Copa Ita. Eu sou José Naide, sou secretária-executiva da Copes. E nós fazemos parte do Adapta Sertão. E nós fazemos parte do Adapta Sertão. Nessa nova fase do Adapta Sertão, olhando produção, industrialização, comercialização, fortalecimento do cooperativismo, nós podemos olhar uma grande novidade que a gente pode dizer que nós agora podemos ter um plano estratégico ou um plano de investimento, porque o agricultor vai ter a matéria-prima arrumada, organizada via as cooperativas. A indústria está toda alinhada, uma cooperativa cooperando com a outra. A cooperativa, e agora dentro da cooperativa, a unidade agroindustrial, ela vem, no primeiro momento, garantir que a produção dos nossos produtores realmente seja comercializada, de uma forma ou de outra. Ou ela sai para o mercado in natura, ou ela vai para a agroindústria. Nós acreditamos que a construção da agroindústria do licorim vai facilitar e melhorar a produção da cooperativa, porque nós vamos ter um local adequado, com equipamentos adequados para a produção. Nós vamos utilizar a despoupadeira para despoupar o licorio, o liquidificador industrial, uma máquina mecânica para poder tirar o óleo, porque até agora a nossa máquina é artesanal. E assim, o que a gente puder acelerar a produção, será melhor. Porque no momento, tudo é manual e caseiro. E a industrialização vai aumentar a produção e a qualidade dos produtos. O que o Adapta Sertão entendeu? Ele entendeu que nós temos que ter todos alinhados à produção, à logística, ao processamento e à comercialização, via o cooperativismo. O cooperativismo sendo o coração deste projeto, então ele consegue alinhar todos os passos. Até hoje, a comercialização foi um grande gargalo. Por que a produção era um gargalo? Porque a produção também vinha com sazonalidade. E isso nos deixava muito frágil na ponta da comercialização. Se o produtor tiver uma fruta boa, uma fruta com perfil de ir para a mesa, ele já vai para a mesa. Uma comercialização natural. Se não tem, a fruta é pequena devido a fatores climáticos, por exemplo, e outros fatores como a doença, a patologia, a fusariose, nós jogaremos ela para a indústria, mesmo com valor menor. Mas ela vai ter um retorno financeiro para esse produtor. Nós queremos ampliar o mercado. A Adapta Sertão, com esse apoio que está nos dando, a formação que estamos recebendo, capacitação, está preparando a cooperativa para ampliar o mercado e comercializar melhor. Por isso, nós acreditamos que a Adapta Sertão chegou na hora certa. Eu iniciei no Adapta Sertão, em 2006, como um agricultor. E, sendo um agricultor, fui também sendo capacitado pela equipe Adapta Sertão para instruir outros agricultores a lidar com a tecnologia, com os equipamentos, com a parte agronômica dos cultivos, também a entender os fatores da mudança climática. E foi se seguindo o Adapta Sertão e fui recebendo um conteúdo maior de capacitação e desenvolvimento para trabalhar com novas famílias e também formar novos técnicos, como eu. Hoje o Adapta Sertão está em toda a bacia do Jacuípe e o grupo de técnico vem sendo capacitado ano após ano para lidar com as tecnologias e também lidar com os efeitos da mudança climática. O que o Adapta Sertão tem demonstrado é a importância, não apenas do que se chama hardware, a tecnologia dura, o equipamento, propriamente dito, para solucionar os problemas, mas sim a capacitação em termos de educação, em termos de informação, de formação dos agricultores familiares, particularmente dos jovens agricultores familiares, no sentido de motivarem a sua permanência, o seu aprendizado e a consciência de que não apenas é necessário conviver com uma realidade difícil do semiárido nordestino, mas que também essa situação é dinâmica, o clima está mudando. Então, com isso, se abrir para novos procedimentos, ficar alerta para novas informações, monitorar, anotar, aprender na prática a gestão. Um dos eixos fundamentais do Adapta Sertão é a pesquisa, pesquisa para a agricultura familiar da região semiárida. Infelizmente, não houve muito investimento articulado para financiar a pesquisa prática, a pesquisa aplicada que realmente sirva para o agricultor familiar. Adapta Sertão tem trabalhado com as principais instituições de pesquisa do Brasil, Embrapa Semiárido, UFRJ, agora, junto com a ESAIC, o NEB, ETENE, Banco do Nordeste, Universidade de Califórnia, entre outras. Para tentar entender o que é viável realmente para o produtor, tanto na parte de produção de alimentos, quanto na parte de articulação de tudo que for necessário para o produtor receber, financiado, não financiado, estrutura hídrica, infraestrutura de produção, para que, de fato, o produtor consiga ter um investimento rentável e que possa garantir tanto a subsistência dele, quanto da família dele e aumentar a lucratividade do empreendimento familiar. Um grande viés do projeto é a pesquisa. E com detalhe, é a pesquisa aplicada, onde as cooperativas, os agricultores, são os grandes pesquisadores, e com isso nós conseguimos a ciência, as universidades levam para as universidades, convertem isso em ciência e devolvem para nós podermos usar estes conhecimentos que nós mesmos geramos. Para quê? Para em forma científica, para podermos termos um plano melhor na questão da produção, para nós não termos essas quebras de produção, como agora nós temos seca constante e produção, então ela diminuiu muito. E com este conhecimento, nós podemos, então, planejar a nossa produção e a nossa comercialização, via o cooperativismo. O problema, eu vejo, não como uma escassez de recursos, mas como um mau uso dos recursos financeiros e tecnológicos. Então, esta pressão, no sentido de realmente canalizar para fins produtivos com um melhor retorno os recursos financeiros que sejam disponíveis, permite que haja fundos rotativos que possam ser aplicados e reaplicados e com isso dar uma escala maior. Então, hoje, eu não creio que a gente está mais, depois de dez anos, num projeto que começou com cinco intervenções, passou de um município para três, depois passou de uma bacia hidrográfica para outras regiões no estado da Bahia, passou para 18 casos, exemplo, e hoje vai chegar a 800 produtores. Então, não estamos mais no nível de um projeto isolado, mas chegando num patamar que permite questionar e trazer elementos para aprimorar políticas públicas. Como disse aqui uma representante de uma organização premiada que chamava, se eu não me engano, Adapta Sertão, ela está aqui atenta, Adapta Sertão, e eu disse para ela, adapta melhor do que a gente chama, nós chamamos de convívio com a seca e não combate a seca. A seca ocorre todos os anos, você tem de superar as condições que o abandono do semiárido produz na população nordestina. O Adapta Sertão quer que isso, que essa ideia boa, que essa possibilidade de agricultura sustentável, de vida sustentável, ela seja também abraçada pelo estado. É uma experiência que o sonho, eu sempre ouço, que isso amanhã seja hoje, hoje já está começando, isso seja abraçado realmente pelo estado brasileiro. Não aceito desculpa, trabalho a gente aguenta, nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa, nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa, ninguém mais duvida, que tem solução, essa luz que brilha, adapta Sertão, ninguém mais duvida, que tem solução, essa luz que brilha, adapta Sertão. Essa luz que brilha, adapta Sertão. Essa luz que brilha, adapta Sertão.